Para iniciar a comparação, o Xiaomi Poco X6 é um smartphone com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco F5 também é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,1 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Na parte da frente, o Poco X6 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Poco F5, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco X6, vem a câmera principal tripla de 64, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco X6 foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o Poco F5 também veio com Android 13, mas com processador octa-core ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 5.100, o Poco X6 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Poco F5 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Poco X6 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com estabilização ótica e a função de controle remoto. E os destaques finais do Poco F5 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo, a função de controle remoto e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o Poco X6 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco F5 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição. E se inscreva também no canal. E se inscreva no canal.